Salve galera, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje LBAula, como vocês pediram bastante nos comentários, a gente vai retomar esse quadro E antes de começar esse vídeo, clique nesse botãozinho vermelho, se inscreva se você não é inscrito E ative o sininho pra receber notificações, a gente tá postando vídeo todo dia nesse mês de novembro É, novembro é uma recorreria, muito obrigado aí pelo 100k, todo mundo que fortaleceu, todo mundo que compartilhou, curtiu, clonou na sessão, notificou com a gente Muito obrigado, só tenho a agradecer, e agora com o 100k, agora vai dobrar nosso trampo também, vai ser muito mais skate, muito mais vídeo, muito mais coisa nova por vir aí Hoje, a gente vai estar ensinando pra vocês como subir calçada, descer calçada e pular obstáculos aí com skate, demorou? Confere as dicas e as imagens agora Não Primeiro você tá subindo alguma coisa ou pulando algum obstáculo, você vai me dar um olho no movimento, a gente ensinou já pra vocês Fica aqui no Icai, você vai estar vendo, e aqui você tem que dar o olho e pular o corpo pra frente, batendo um pouco mais o pop Pra descer, você pode descer tropando, como que eu fiz agora, ou você pode descer no olho também, acho que é ao seu critério Quando você for dar uma manobra, subir no obstáculo, ou até mesmo a guia, é bom você jogar o skate e o corpo pra frente E ter confiança no seu pop, pra você pular, subir tranquilo e continuar indo embora na manobra Caso você não tenha confiança e não deixar o corpo pra trás, pode dar o que? Pode acontecer aqui, ó De encostar e dar hang up, catar o outro de trás Você dá o olho, você tem pop, ó Vai acabar caindo aí, zoando o braço, outra coisa aí É sempre importante tá caindo com o ombro pra não tá lesionando E é isso, tendo confiança no seu pop, conseguir uma cor pra frente Vai conseguir passar, subir o obstáculo, passar o obstáculo e ir embora Bom, agora eu vou passar uma dica pra vocês, pra poder aumentar um pouco o pop do olho Ao subir o obstáculo, porque cada vez que o obstáculo for um pouco maior Você vai ter a necessidade de bater o olho mais alto E isso vai aprender a dar o pop na manobra Que é muito mais fácil do que pular o obstáculo e concluir a manobra Porque quando você pula o obstáculo, tem o impacto do acerto E subindo, você vai subir e ficar tranquilo e treinar um pouquinho o pop Então é só você ir no obstáculo, mirar certinho e concluir Aí é só você treinar com calma e caprichar no olho e ter o tempo certo que conclui cada vez mais alto E me perguntarem valeu a pena, direi que pra saber que vai valer a pena Eu vou fazer o que me dá vontade, esquecer um pouco dos problemas Só lembrar do que dá saudade, cultivando sempre paz, amor e felicidade Pra viver em plena liberdade Bom galera, esse foi mais um LB Aula Espero que as imagens e as dicas que a gente passou pra vocês Ajude você aí a concluir, subir calçada, subir obstáculo, pular alguns obstáculos Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixe aqui nos comentários E deixe aqui também nos comentários o que vocês querem aprender nesse quadro que a gente vai trazer pra vocês Isso aí, deixe seu like Se é a primeira vez que você está colando no canal, seja bem-vindo Se inscreve no canal Compartilha com seu amigão aí pra fortalecer a gente Pra se inscrever também E é isso, muito obrigado aí por estar assistindo a gente agora Até o próximo vídeo E é nóis